Bom, de volta aqui ao Brasil, vamos saber quais são os destaques da previsão do Tempo para Amanhã com a Gabriela de França. A madrugada foi fria, né? Quer dizer, para mim foi fresquinha, mas tem muita gente que achou fria, Gabriela. Foi sim, Amanda. Boa noite para você, para o Boris. Ótima noite para você aí de casa. Madrugada foi de bastante friozinho, sim, em todo o estado de São Paulo, capital paulista. Madrugada mais fria do ano. Esfriou bem, novo recorde na casa dos 15 graus a mínima. E até no interior de São Paulo fez bastante frio. As temperaturas ficaram abaixo de 10 graus, né? A mínima em Pirassununga, Ariranha, Barretos, Campos do Jordão com apenas 7,3 graus. E com as temperaturas mais baixas, mais uma vez, o dia começou com neblina, principalmente nas estradas. E aí quem costuma pegar a estrada, né? Nessas condições, é bom redobrar a tensão e tomar alguns cuidados. Reduzir a velocidade, manter a distância do veículo da frente, manter o farol aceso e evitar ultrapassagens. Olha, amanhã, pouca coisa muda, viu? Aliás, no sudeste do Brasil, nada muda. O tempo fica seco, ensolarado em toda a região aí. E o sol predomina durante toda a tarde. Por isso, esquenta, viu? No Rio de Janeiro, em Vitória, a máxima fica na casa dos 30 graus. Em São Paulo, esquenta mais do que hoje, máxima de 26. Mas a madrugada aí, de manhãzinha, a noitinha, continua com sensação de mais friozinho, mínima, na casa dos 16 graus. Tem mudança no tempo, sim, lá para o sul do Brasil, onde uma frente fria promete provocar aí bastante instabilidade sobre a região. E vai trazer muita chuva sobre o Rio Grande do Sul. Vamos lá, então, para Porto Alegre, porque na capital gaúcha, gente, o tempo fica bastante carregado, chove o dia todo. E além da chuva, vai fazer friozinho, mínima de 16 e a máxima não passa dos 22 graus. Agora, em Florianópolis, Santa Catarina, é temporal, viu? A chuva aperta, vem acompanhada de vendaval, raios e a máxima é de 25 graus. E a quarta-feira promete ser bastante molhada. Também em Salvador, lá na Bahia, chove o dia todo, tempo cinzento, máxima de 30 graus. Aliás, hoje choveu aí em várias cidades do litoral leste do nordeste. Em Recife, a chuva começou ainda de madrugada, durante todo o dia ela veio também. As ruas ficaram bastante alagadas na Grande Recife e trouxe transtornos aí para a população. E a previsão é de mais chuva aí nas próximas horas. O tempo segue bastante instável, carregado e chuvoso em toda a costa leste aqui do nordeste, desde o litoral da Bahia até a Paraíba. Tempo seco somente aqui, olha, no interior da região. Na faixa norte do Brasil, as pancadas de chuva persistem. Elas devem atingir aí desde o Amazonas até o Rio Grande do Norte, com mais intensidade entre Manaus e São Luís. Tempo seco, com sol o dia todo, no centro-oeste do Brasil. E aí a gente tem uma grande variação de temperatura. Calor de 30 graus em Cuiabá e também em Campo Grande. E em Brasília a temperatura fica entre 18 e 27 graus. E qualquer dúvida é só correr lá no portal da RedeTV, viu? Amanhã eu trago mais informações do tempo. Do frio, espero. Vai, vai esfriar bastante. Tchau, tchau.